Oi, oi pessoal, aqui é a Natasha Chanowski, seja muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal maravilhoso E hoje vamos de study vlog, e mais ou menos, né, porque esse daqui é um canal de uma estudante de arquitetura e urbanismo Então os study vlogs, na verdade, geralmente estão projetando, fazendo projeto e coisas do gênero Que é o que a gente acaba fazendo na maior parte do tempo, né, na faculdade, principalmente nos períodos finais, que já é onde eu tô Então é isso, espero muito que vocês gostem, já não esquece de deixar o seu like e se inscrever nesse canal Gente, meu computador tava demorando muito pra abrir, eu sei que se eu falar isso, vocês vão dizer Ah, coloca um SSD que vai melhorar bastante, gente, verdade, só que eu tô precisando mudar, comprar um computador novo E alguns já vêm com SSD, então eu não quero comprar até eu decidir o que eu vou comprar de computador, enfim Que aí também não vale a pena eu investir no SSD agora, e aí quando eu for comprar, estar valendo mais a pena comprar um computador Porque já vem com SSD, por exemplo, mas enfim, já falei demais sobre isso E tava demorando pra abrir, então aí eu tava postando umas coisas lá no Instagram Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, me acompanha por lá, que eu estou diariamente postando coisas pra vocês Tchau! 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 E você provavelmente já percebeu, se você me acompanha lá no Instagram, você já sabe disso, mas eu não estou em casa, eu tô passando aí um tempo na praia, nessa quarentena que eu vim pra casa dos meus primos, que eles estão morando aqui agora, e essa liberdade geográfica acaba sendo muito bom, cada dia eu me apaixono mais por isso. Mas enfim, gente, só um parênteses mesmo, explicando pra vocês também essa mudança de ambiente. Ju, o que você acha desse espaço aí que eu rachurei da gente pegar ele e jogar lá pra parte da cantina, sabe? E aí fazer uma cantina deitada, tipo, supondo que a cantina esteja na vertical, aí a gente deixa ela na horizontal, e aí faz um espaço com um banquete pros alunos sentarem, sabe? O que você acha disso? E aí E aí E aí E aí Falando um pouquinho sobre esse momento de fazer projeto EAD, assim, gente, pra ser bem sincera, eu tô achando que, claro, às vezes acaba sendo chato, mas tentando olhar o lado positivo, sabe? Tô tentando focar nisso. Tá sendo uma experiência bem interessante, até porque a arquitetura, ela nos permite isso, a gente vê muitos arquitetos que trabalham nessa modalidade, então eu tô encarando isso mesmo como uma oportunidade de entender melhor esse método de trabalho que eu posso usar no meu futuro profissional mesmo, sabe? Então, é engraçado que eu e minha amiga, né, que é o trabalho em dupla, então eu e ela, a gente tá ali o tempo todo mandando mensagem, mandando foto, por isso que várias vezes eu pego o celular, escrevo alguma coisa, pra ter esse contato, né, com outra pessoa, que estando longe é ainda mais difícil, né? Que a gente não tem todas aquelas horas em aula pra conversar, pra debater, enfim, então a gente acaba fazendo várias reuniõezinhas, ligando pelo Google Meet, às vezes a gente marca, às vezes é coisa rápida, faz uma chamada pelo WhatsApp mesmo pra explicar uma coisa, enfim, aí cheio de áudio, cheio de mensagem, Google Drive direto também, mas tá sendo uma experiência interessante, claro, né, não é tudo só flores, falei que às vezes a gente se irrita, mas não quero focar nisso, tô tentando realmente tirar algo de bom dessa experiência, né? Me conta aí, inclusive, se você tá fazendo projeto online, se você não tá, o que você tá achando, que eu acho que é interessante a gente ter essa troca. Eu comecei pegando o arquivo que minha amiga me mandou do auditório, ela que ficou responsável por fazer o auditório, e aí eu modifiquei algumas coisas, principalmente voltada a essa parte de acessibilidade, que ela tinha esquecido de colocar, então coloquei aí quatro lugares de cadeirante, não sei se é exatamente quatro, ela ficou de confirmar isso depois. Fiz uma rampa também de acesso ao palco, na inclinação correta, enfim, tava até fazendo os cálculos que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá virado porque, enfim, meu celular tá carregando e ele não fica em pé, mas eu tenho uma pergunta pra vocês sobre os pilares. O que que vai no cálculo? Eu não cheguei a abrir. Tipo, vai a carga que tá em cima também dos outros pavimentos? É que eu não entendi essa questão, tipo, da modulação. Que os pilares em si estão diferentes, com medidas diferentes, mas acaba que repete pra todos os pavimentos, né? Ai, ai, ai. Voltei pra mais uma parte. Agora eu vou fazer os pilares, gente. Já passei todas as paredes por ArcCard. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Olha só, gente, aqui tá tudo feito no ArcCard. Mudando os pavimentos. Opa, ali não tinha nada. Aqui, aqui. Tudo bem bonitinho. Ai, falta subsolo. Nossa, falta subsolo. Eu tô com a referência de um andar aqui, mas, af, faltou subsolo. Vou fazer subsolo agora. Falei muitas vezes subsolo. E, é... Aqui tá o arquivo do CAD, que eu tô tirando os dados, né? Falta, na verdade, ainda a quadra, subsolo e o auditório. Só que minha amiga falou que vai passar o auditório. E agora eu tô fazendo também a modulação da estrutura, que a gente vai mudar algumas coisas. Então, isso tem que arrumar também. Basicamente isso. E agora eu tô fazendo tudo. E agora eu tô fazendo tudo. O ArcCard, pra quem não sabe, ele também é BIM. Muita gente, às vezes, acha que só o Revit que é BIM, mas não. O ArcCard também é. Inclusive, o ArcCard foi desenvolvido por arquitetos e para arquitetos. Então, esse é o diferencial dele, assim. E é isso, gente. Então, eu vou exportar os DWGs do CAD e levantar as coisas no ArcCard. O 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 ArcCard. E sim, talvez fosse mais fácil ter feito tudo lá desde o início. Só que como eu nunca tinha mexido e minha amiga só mexeu uma vez, então ela também não tem tanta habilidade assim. A gente preferiu ir usar o CAD nesse momento inicial, porque a gente tem mais habilidade mesmo. Então, era mais fácil. Como no início a gente muda muito planta. Enfim, a gente acaba mudando vários detalhes, né? Então, era mais fácil para a gente definir bem a planta para daí depois passar para o ArcCard. E é isso que a gente está fazendo. O que a entrega é daqui é uma semana e meia, mais ou menos. E é isso que a gente está fazendo. Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar um pouquinho de eu fazendo o projeto. É a primeira vez que eu estou usando o ArcCard. E hoje a gente levantou as paredes e também colocou ali os pilares. E não esquece de acompanhar o canal para ficar aí por dentro dos próximos vídeos. E ver aí o desenvolvimento de como é que vai ser esse projeto desse semestre. Que eu com certeza vou mostrar muito mais para vocês. Então é isso. Beijinhos e até o próximo vídeo.